Mudar de assunto né gente, trazer algo mais leve aqui porque a noite de ontem foi especial demais lá em São Carlos. O quintal da clube abriu as portas para uma das duplas sertanejas mais queridas do país, João Bosco e Vinícius. Os ouvintes puderam ver de pertinho acompanhar os grandes sucessos dos artistas que embalam o público há mais de 10 anos. O quintal da clube abriu as portas para uma das duplas, João Bosco e Vinícius.